Olá, meu lindo careri! Olá, meu país nordeste! Eu sou o Alisson Flor e está começando mais um Agenda Cultural, o maior programa de cultura do Brasil! Eita, Karina! Pera, 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 pera! Tem alguma coisa diferente nessa vinheta aí. Karina, por favor, volta um pouquinho no passado. O que é a rainha Elizabeth? O busto da Beata Maria de Araújo. Uma mulher que merece ter o seu lugar de destaque não só no Agenda, mas também no Cariri. A Beata deveria dispensar apresentações. No entanto, é necessário que a gente fale daqui dela e da importância que ela tem para o Cariri no todo. Aliás, não vá muito longe não. A gente fez uma nota sobre a Beata Maria de Araújo no mês passado, com texto da historiadora Suede Carvalho. Basta clicar nesse card aqui. É a história de uma personagem importantíssima para a região do Cariri que não deveria faltar nas escolas. Vai lá, assiste e comenta. Faça como estas pessoas que comentaram nos programas passados do Agenda. Emerson Cardoso, vocês realizaram uma excelente matéria, reportagem completa, sobre a festa do Pau da Bandeira, sobretudo porque não se prenderam apenas a uma visão a respeito dela. Mostraram aspectos positivos, aspectos negativos e, principalmente, mostraram o quanto essa festa popular pode comportar material para análises diversas. Lírica, complexa, profana, sagrada, contraditória, pertinente, impertinente, cultural, dentre outras coisas. Essa festa merece atenção desde sempre. Gostei. Vamos para as outras. Levi Alexandre, muito maravilhoso participar do canal. Fábio Rafael, a matéria está magnífica. Patrícia Flor, olha aí, rapaz. Wesley Alberto, sucesso para o canal. Vendo vocês aqui de Rio Branco, Acre. Sabia Linguarudos, a respeito do vídeo do Clube Poliglota. Maria do Socorro, obrigado pelo vídeo e por partilhar o aprendizado de coreano. E sobre a entrevista do Carlos Henrique, do Cariri para o Mundo, temos muitos comentários, viu? MR Nádia, parabéns, belíssimo vídeo e excelente artista. Um grande profissional, futuro brilhante. Júlio Joga, parabéns, Carlos Henrique, que você continue sempre assim, inteligente e muito dedicado ao seu futuro. Nilson Cunha, meu filho, sensacional. Muito orgulho de você, filhão. Tivemos comentários também no vídeo de Viviane. Guto Alencar, que lindo, Vivi. Denise Borges, tudo verdade. Israel, meu irmão. Produção show, conteúdo com credibilidade. Luciene Souza, desejo sucesso a toda a equipe. Vocês estão de parabéns a cada dia, vindo surpreendendo com seus lindos trabalhos. Sou fã de carteirinha de todos vocês que fazem parte do Agenda Cultural. Roberto Viana, muito agradecido. Estou encantado com a edição e a programação. Vocês arrasam demais. E Judá, Holanda, rapaz, que qualidade é essa? Era para ser parado obrigatório do careriense. Parabéns pelo trabalho. Concordo. Enfim, os nossos ouvidos às vezes precisam de algum... Ei, tá bom, né, Karenai? Melhorou. Os nossos ouvidos às vezes precisam de uma boa dose de poesia. E nada melhor do que o poeta de Gimacaro, Bruno Tavares, para poder poetizar o programa. Karenai, por favor, ativa o holograma do poeta. Sim, senhor. O poema de hoje, Alves, vai ser sobre amizade. Repara e escuta aí. E você, de casa, compartilha com seus amigos. Sobre o montante amizade, se há quantias desconheço. Pois o amigo de verdade tem valor, mas não tem preço. Ter amigo é lucrativo e o saldo é positivo. Se for real, não é fiado. E essa tal mercadoria, ninguém nunca negocia. Pois não vende no mercado. E, glória, vocês estão sabendo que vai ter o sarau dos poetas da cultura marginal? Poesias, músicas e cultura. Será amanhã, lançamento da quarta edição da Novos Malditos, do Coletivo Satírica. Olá, pessoal. Eu sou a Estrela do Sul. Sou integrante do Coletivo Satírica, que é um coletivo de quadrinistas e de escritores da região do Cariri. Atualmente, o Coletivo Satírica desenvolve um trabalho dentro do ponto de cultura de Juazeiro do Norte, que é um coletivo de várias áreas artísticas que desenvolve programações e produções culturais dentro da cidade de Juazeiro do Norte. E eu estou passando aqui para trazer para vocês o projeto chamado Sarau Marginal, que consiste em levar para as praças de Juazeiro do Norte o trabalho de poetas, de letristas, de MCs, para o público, de forma gratuita. Esses saraus, eles consistem em apresentações e também entrevistas com essas pessoas, além de abrir o espaço para aqueles que gostam de declamar ou que têm os seus trabalhos escritos e querem divulgar de alguma maneira. O Sarau Marginal, ele também conta com a venda da revista de literatura Novos Malditos, que é uma produção do Coletivo Satírica. Nessa revista, vocês podem ter acesso a entrevistas, a trabalhos do Coletivo Satírica e também ter acesso a produções de artistas independentes que enviam para a nossa revista os seus trabalhos. Então, no dia 11 de junho, nós estaremos às cinco e meia da tarde na Praça do Giradouro, traremos alguns convidados, como o Roberto Ferreira, que é cordelista, e entre outros. Então, quem gosta de literatura, quem gosta de ter acesso a esses artistas, compareçam lá, comprem a nossa revista e fortaleçam a arte independente e, principalmente, a literatura regional aqui da região do Cariri. Então, eu espero por todos vocês. Olha aí, domingo agora, dia 12, se comemora o dia dos namorados, dia de São Valentim, o dia do amor. E para aquelas pessoas que querem curtir uma programação diferenciada e fora da curva, fica ligado que aqui no Juazeiro do Norte vai estar acontecendo um encontro de um grupo de pessoas que é voltado para o estudo de línguas estrangeiras. Isso mesmo, o Clube Poliglota é um grupo de pessoas que são interessadas em aprender línguas de outros países. E você está interessado ou interessada, não se preocupe, que não precisa você saber necessariamente falar perfeitamente uma língua. Basta ter o interesse. O encontro é aberto em praça pública e quem tem mais detalhes é o Ivan Silva. Olá, meus amigos! Como você está fazendo? Eu sou Ivan Silva, sou membro do Clube Poliglota Cariri. Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Ivan Silva, sou membro do Clube Poliglota Cariri, passando aqui para fazer um convite, tá bom? Você que está aprendendo aí inglês, espanhol, francês, italiano, qualquer outro idioma, você já fala? Está aprendendo? Bom, tenho um convite para vocês, hein? O Clube Poliglota aqui do Cariri vai fazer mais um encontro na praça. Nesse domingo, dia 12, na Praça Padre Cícero, Jazeiro Norte, a partir das 16 horas. Então, venha com a gente, tá bom? Encontro informal, algo dinâmico. É um momento ali para você ouvir e praticar o idioma que você está aprendendo. Então, conto com a presença de todos, ok? Bye bye! See you there! Até lá! Galera, eu estava pensando aqui o quanto é importante a gente fortalecer os laços dos artistas e daqueles que são fazedores de cultura da região, sabe? Às vezes, aquele artista que está iniciando só precisa de uma palavrinha incentivadora para poder acreditar no seu próprio trabalho. E nós do Agenda Cultural acreditamos muito no trabalho destes artistas. Assim como existem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Quer aprender inglês? É na I Can English For Sure. Oferecemos aulas particulares de inglês de qualidade e a baixo custo para crianças a partir dos 7 anos. E também para jovens e adultos. Atendimento presencial, online ou a domicílio. Valeu, Zão Ivan, por caminhar conosco e acreditar em nosso trabalho. E valeu também, Ildo Erlon Cavalcante, da Loja H3, que além de incentivar o Agenda Cultural, é especializada na venda de aparelhos celulares de qualidade. Loja H3. Somos uma loja online especializada em vendas de importados, com foco em smartphones. Vendemos aparelhos para pronta entrega, Xiaomi e iPhones, novos e lacrados. Entregamos para toda a região do Cariri. Consulte nossas redes sociais para estar por dentro das novidades. Loja H3. Especializada em vendas de aparelhos celulares. E aí você sabe o que é o Mi? É o Festival de Música de Ibiapaba. É um festival de formação gratuito, realizado todo ano pelo governo do estado do Ceará. Através da Secretaria de Cultura, ou Secretaria de Cultura Patrocina a Gente, e do Instituto Dragão do Mar. O cenário do festival fica em Viçosa, localizado na Serra do Ibiapaba. Uma região que se distingue pelas belezas naturais e um acervo patrimonial histórico e arquitetônico que remete ao período colonial do Ceará. E o Mi está consolidado como um dos principais encontros de formação musical. Para alunos de rede pública estadual, músicos e instrumentistas do Ceará. Em sua 17ª edição presencial e online, o evento acontece do dia 25 de junho a 9 de julho. O link do site está na descrição deste vídeo e também lá no nosso site. E se você está com interesse em se inscrever nas oficinas, corre que as inscrições vão até hoje. Eu mesmo já fiz as minhas inscrições de violino. Porque preciso melhorar meu som no violino, né? As oficinas presenciais no Cariri são de percussão popular, canto popular, violão, violino e viola, trombone, banda de música, música popular, orquestra das cordas friccionadas, camerata de violões, musicalidade Cariri e música de tradição no terreiro. Muito bom esse som aqui, viu? É de uma galera daqui da região do Cariri. Mas quem poderá falar melhor sobre eles é Caévora. Karenai? Fazendo chamada de vídeo com Caévora. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou estudante de música da USA, da Universidade Federal do Cariri. E lá tem muitos artistas maravilhosos. E entre eles, há vários duos, grupos e alguns deles entraram em contato com a gente. Vamos começar pelo duos soneto. Formado pela cantora e compositora Gabrieli Andrade e o pianista e estudante de música Gabriel. Olá, meu nome é Gabrieli Andrade, sou cantor e compositora aqui da região do Cariri. Meu nome é Cícero Gabriel, eu sou pianista e arranjador também aqui da região. E nós dois temos um duos chamado duos soneto. Nosso repertório, ele é basicamente de MPB, bossa nova e jazz. E nós fazemos arranjos e performances em voz e piano. O duos foi criado recentemente, e a gente está entrando também recente na cena musical do Cariri. Mas também nós trazemos inovações e releituras de várias músicas, vários clássicos desses gêneros que cabeceitou. E aí a gente pretende expandir esses gêneros e transmitir esses gêneros para toda a região do Cariri. E o nosso repertório, ele aprende vários compositores, como Frank Sinatra, Aretha Franca, Vinícius de Moraes, Angelinho. E no MPB a gente tem Javan, Jorge Vecilho, Elis Regina e dentre outros. E nós estamos muito animados, felizes, empolgados para alavancar esse nosso projeto. E em breve estaremos por aí, nos bares, nos restaurantes e nos pautas da região do Cariri. Vocês podem conferir o nosso trabalho no nosso Instagram. O Instagram é arroba duo.suneto, por dois deles. Lá a gente tem vários vídeos de voz e piano, algumas fotos e em breve estaremos postando também participação de eventos que nós faremos. Também temos o duo Baixo e Dois Zero G3. E aí pessoal, eu sou o Israel. Oi, eu sou o Renato. E nós somos os bastidores G03. Que é o Instagram onde a gente posta as nossas performances musicais junto de outros colegas da UFCA. A gente tá aqui hoje pra convidar vocês. Se vocês ainda não conheceram, ir lá conhecer, dar uma olhada, né? Se você gosta de um bom conteúdo musical, não perca tempo. Vai seguir a gente lá? A gente tá esperando vocês. Tchau. Valeu. Valeu. E neste domingo, dia dos namorados, a cantora e compositora Rayara Moura estará no Monarca Lounge Bar, que fica no Crato. Olá pessoal, eu sou a cantora Rayara Moura e estou passando aqui pra lembrá-los que neste dia 12, dia dos namorados, estaremos juntos lá no Monarca Lounge Bar, a partir das 19 horas. Você que quer curtir uma boa música, o samba, a bossa nova, a MPB, aquele shotzinho gostoso, corre lá no Monarca Lounge Bar, a partir das 19 horas, Rayara Moura. Tá bom? Espero por todos vocês. Tchau, tchau. E é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo pra vocês. Um grande abraço, Caevra, e até semana que vem. Bom, gente, quem acompanha o Agenda Cultural sabe que este momento é o momento da dica de cinema. Aqui nós já falamos sobre o filme Meu Pai, Castelo Animado, A Filha Perdida. E agora é a vez do filme A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O filme de Rosca. Vai lá, Alisson, fala sobre o filme. Um filme com uma história simples, sem muitas surpresas ou uma trama arrojada. A Família Mitchell é um filme que vale a pena ser assistido, ou não. E fica até o final pra você saber o que é que eu penso. A adolescente Kate é uma jovem que gosta de produzir vídeos, assim como eu. E é então que ela consegue a tão almejada faculdade de cinema. Ela precisa sair de casa e viajar para a faculdade. No entanto, a sua família decide viajar junto com ela numa viagem muito maluca. O filme nos apresenta, além de Kate, o Rich Mitchell, que é o seu pai, do qual não consegue manter uma relação muito saudável. A sua mãe, Linda Mitchell, o seu irmão e o seu cachorro, Monty. Nós vemos de início que a Família Mitchell não é lá aquele modelo de perfeição e harmonia. Vocês não tiram uma foto decente de família há anos porque vocês estão sempre brigando. No entanto, percebemos que Kate, seu pai, sua mãe, seu irmão e até o cachorro precisam lidar com essa situação de uma forma ou de outra. Principalmente quando está acontecendo um apocalipse global de revolução das máquinas tecnológicas. É daí que vem o nome do filme. A Família então embarca nessa viagem tranquila, claro que é a seu modo, quando os dispositivos eletrônicos do mundo decidem se revoltar contra os humanos. E cansados, os celulares, televisores ou qualquer equipamento eletrônico que contenha o chip da PEL decidem reverter a situação criador e criatura e decidem sequestrar todos os humanos da Terra. No entanto, aquela estranha família parece ser a única solução para salvar a humanidade. E aí, será que vale a pena assistir ou não? Na minha opinião, sim. É um tipo de filme para poder assistir com a família e com os amigos com aquele baldão de pipoca. E é claro, talvez você também se encante assim como eu me encantei. Então, você ficou interessado ou interessada em assistir? Vai lá, assiste, retorna aqui e comenta o que você achou. Mas por favor, gente, sem spoiler. Atenção, robôs! Capturem todas as pessoas no planeta. Se você, assim como eu, gosta de ver análises sobre filmes, críticas e resumos, vai lá no nosso canal, vai na playlist Dica de Cinema que você vai ter acesso a todos os filmes que nós falamos aqui. E vai poder também acompanhar os próximos que nós vamos falar. Ah, galera, e também um agradecimento aqui a nossos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando neste mês de junho. Os nomes estão aparecendo aqui. Caso você também queira apadrinhar, é só entrar em contato com a gente, vai lá no nosso site, faça o seu cadastramento e pronto! Com valores de 3, 5 e 10 reais, você vai estar contribuindo para esse projeto grandioso. Você vai ter acesso a sinopse de todos os filmes que nós falamos separadamente. Vai lá, comenta, indica para alguém e aproveita e indica para a gente um filme e vamos crescer juntos, vamos fortalecer esses laços culturais. Lá também publicamos as matérias, os quadros do Cariri para o Mundo, em cada quintal uma oficina que muitos de vocês adoram, dicas do Clube Poliglota e muito mais. E sabe o que mais? Aquelas reflexões de Viviane Brasileiro. E é com ela que nós vamos encerrar o programa de hoje. O que nos torna mulheres plenas e cheias de graça é o olhar sensível e único que Deus produziu em nós. Quem somos nós para nós mesmas? Como nós nos enxergamos? Como nós recebemos o olhar do outro sobre nós? Purifiquemos nosso olhar e, com o amor mais terno, possamos nos enxergar como realmente somos. Não espere de outros olhares aquele amor tão desejado, pois dentro do olhar do outro sobre nós, nós não temos comprometimento. Tenha em si e para si um relacionamento com Deus e, dessa intimidade, toda perspectiva de si mesmo será fonte de admiração própria que lhe estruturará para as conjecturas do mundo. Perceba, portanto, somente a relevância de quem na sua vida é sinal de amor. Não desperdice atenção com quem nunca foi. Deixe aí e tudo bem. Deixe aí e tudo bem.